O banjo solo está muito alto. Dá uma baixadinha aí, por favor, porque ele deve estar no mesmo canal que esse, né? É, do comecinho, por favor. Escrevo uma carta sem remitente Só o necessário e se está contente Tente lembrar quais eram os planos Se nada mudou com o passar dos anos E me pergunte o que será Do nosso amor Lá, 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 lá Ah, se eu pudesse voltar Descreva pra mim sua latitude Que eu tento te achar no mapa mundi Ponha um pouco de delicadeza No que escrever e onde quer que me esqueças E eu te pergunto o que será do nosso amor Ah, se eu pudesse voltar atrás Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Viu? Viu? Não dá pra aqui que eu acho que ela é mesmo pra vocês? E aí faz só da família... Muita tá, tá, tá? Tô o que? Gripada? Tá Aí eu entro depois Eu entro depois da intro Tá Tá bom, pode deixar Tchau Peraí que eu preciso afinar aqui o Pandeirão Entendi Tá bom Não, é que aumentou a voz Clínio Eu achei que quando entra a voz Você podia segurar ainda mais um pouquinho Pra entrar na sequência Porque ficou meio... Não, você achou legal O grave e depois você vê o que você faz Tá, então eu vou entrar no quarto depois Tchau Achou? Tá MPB aí ou não? Então tá, perfeito Tá bom E vem me achar No seu olhar Pra entender 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 Vai Me ver Me achar No seu olhar Pra entender O que é gostar Tá Maior É tudo maior, né? Eu vou fazer Essa corda aqui Vou afinar essa corda diferente, velho Vou ter um ré mais grave Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava parecia Que a minha perna só comia de agonia Como é que tá? Finalmente, garoto, tudo bem? Pô, chegou! E aí, Cacá? E aí, queridão! Eu gostei que você ficou ótimo! Tiago Petit no estúdio! Sensacional! Vai lá, sim, vai ser divertido! Vou lá curtir, Bang Bits! A primeira dá, mas aqui tá... Aí tá certinho, quando a gente ouviu aqui... Você mandou isso aqui mesmo! Não, esse é o verde! É menor! É menor Fá! É menor Mi! Essa é a minha! Vamos passar? nós vamos passar! É menos. É menos. Vamos passar! Vamos passar! E disseram lá, será que vai lembrar? Você vai lembrar? Eu vou. O microfone é calar aqui. Eu queria explicar pra vocês que não é um filme de família. Você falou que era família, tem uma fantasia aqui. Ele manda, depois muda de ideia, entendeu? Se você puder soltar ele pra mim depois que eu concluir junto, eu chegar aqui. Tá? Que vai ser assim, ó. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber o porquê. Tudo que eu queria era saber o porquê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber o porquê. Tudo que eu queria era saber o porquê. Você aberto os contos, pode, mas você pode acordar. Então entre um e outro eu faço só uma? Uma música ou faço duas vezes? Uma só. Uma música ou você pode... Uma música ou você pode Uma música ou seja... Uma música... Amém. 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 É fazer uma terça nessa frase. Tá. Aí sai outra. Vê como é que fica, saca? Bom, quatro compassos é o que eu vou gravar. Aí... É... Deixa eu só pensar um pouco antes aqui, tá? De repente se quiser colocar ele mais cedo e aí... É meio pra empurrar o refrão e daí eu fico no... Vamos ver. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Um detalhezinho pra... Ó... Orquestral. É, e acho que tem a ver com a letra na real que vai... É... Quem garante que o que você é, é o que o outro enxerga? É, parabéns, hein? Tá ficando bonito, hein? Adorei o convite. Desculpa, de novo. Errei. Desculpa, de novo. 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 Me ver, me achar No seu olhar Pra entender O que eu gostar Me ver, me achar No seu olhar Pra entender O que eu gostar O que eu gostar O que eu gostar O que eu gostar Quem garante Que o que você é É o que o outro enxerga O que eu gostar O que eu gostar O que eu gostar O que eu gostar